Joyce Maria Veiga foi encontrada por moradores desacordada e com escoriações pelo corpo dentro de casa. Ela foi levada pelos bombeiros ao hospital, mas chegou sem vida. A vítima tinha ferimentos na cabeça e até marcas de mordidas. Quando a polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados para atender uma mulher que tinha sido agredida no bairro de Fátima, posteriormente ela faleceu. A Joyce morava nos fundos dessa casa que fica aqui no bairro de Fátima. De acordo com informações da polícia, denúncias anônimas apontaram que o principal suspeito do crime seria o namorado da Joyce. O homem que já tem passagens pela polícia foi encontrado próximo ao hospital onde a vítima foi levada. Ele negou qualquer participação no crime e disse que veio até a casa e encontrou a Joyce desacordada dentro do banheiro. Conversando com o suspeito, ele informou que chegou em casa em determinado momento do dia e que a vítima estava toda machucada e tomando banho. Ele a colocou na cama, o que justifica as gotas de sangue, e tentou prestar uma primeira ajuda para ela, mas ela passou mal e então ele pediu socorro. E ele informou que ela tinha sido agredida, segundo ela, por outra pessoa em outro local. Voltei de serviço para almoçar, eu tinha saído às 7 horas da manhã, voltei às 11 horas, então almocei e falei para ela, vou trabalhar de novo ali, meio dia, vou trabalhar de novo. Falei, eu vou dar uma volta ali embaixo e aí eu volto. Nisso, deu ali para as 2 horas, eu voltei, voltei porque toda hora é muito perto onde eu trabalho, então eu subi dentro toda hora, trago a rescragem e vem porra. Na hora que eu voltei pela volta das 2 horas, a velha estava no banheiro caído, mas ela ainda estava acordada, estava falando. Aí eu peguei ela, puse ela na cama, aí eu tento ligar para o SAMU, eu consegui e fui com ela. A perícia esteve no local e a polícia agora investiga o caso. Considerando dessa forma que até então não existe prova nenhuma como o companheiro da vítima, e que tudo indicava, já que na casa não tinha proposta de sangue, que ela de fato teria sido agredida em outro local, a prisão dele não foi ratificada e a partir de agora a polícia civil tem duas opções de investigação. Uma ainda contra o companheiro da vítima e outra contra essas supostas pessoas que teriam agredido ela no bairro de Fátima. Obrigado. Obrigado.